Amigo ouvinte da palavra de Deus Um dia essa igreja vai chegar no céu E vai cantar assim, pastor Canta um versinho Santo, Santo É o Senhor Deus Ponderou o Sul É digno de louvor Ele é, levanta a mão comigo, vá Ele é santo É santo É santo Poderoso Tículo de louvor 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 Ele é, levanta a mão que vem Tículo de louvor Ele é, levanta a mão que vem Hino a mão que vem